e fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou o tecmob e pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como recuperar lives não salvas aqui no instagram então eu já quero pedir para você já ir deixando seu like aqui abaixo inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque assim que sair um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado ok pessoal para você tá recuperando lives não salvas aqui no instagram é bem simples tá você vai entrar no aplicativo do instagram é do instagram em seguida você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima tá pessoal clicando nos três pontinhos você vai clicar na segunda opção que a opção de itens arquivados você encontra na opção de itens arquivados você vai clicar sobre ele e clicando aqui sobre itens arquivados o seu provavelmente vai estar arquivo de publicação tá pessoal e o que que você vai fazer você vai clicar aqui em cima de arquivo de publicação clicando aqui em cima você vai ver e vai selecionar arquivo de strings ao vivo tá então você vai selecionar aqui e selecionando aqui podem notar que ele vai mostrar para vocês todas as lives que você é fez aqui no instagram tá pessoal e o que que você vai fazer é só você vir aqui ó é na live que você produziu tá e aqui e clicar sobre ela tá clicando sobre a live podem notar que deu para gente que três opções que a opção de compartilhar salvar e você excluir então você pode vir pessoal e pode salvar essa live que você fez tá eu não vou tô salvando porque a live tem 14 minutos tá aliás a live foi bem rápida tá pessoal então vou salvar aqui para vocês ver aqui ó clicamos em salvar aqui e já foi baixado e vai tá na nossa galeria ok então vocês viram aí que foi um vídeo bem simples e você se você quiser repostar é tá tirando partes da sua live você pode estar fazendo à vontade ok então é isso eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado se gostou curte e compartilhe não se esqueça de se inscrever aqui no canal